Mano, tá Chega desse assunto, beleza Já entendi que é a opinião de vocês E blá 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 Tá, o chefão A missão que o chefão me passou Mano, eu preciso resolver isso, gente Rapaziada, já entendi isso aí Já entendi, dá pra vocês focarem aqui Saiu da malta, sim Ah, Mitsuki, você quebrou minha porta, viada Que isso, o Flamengo quebrou não, cara Ah, é penha, é penha, cara Foda que pariu, é penha, cara Pô, pra mim quebrou, cara O Flamengo quebrou não, velho O Luke tá aqui com você Eu tô aqui, eu tô aqui Você é bonitão, hein, Luke Sai daí, cara Quem tá vendo, Luke? Quem, quem, Luke? Ele entrou pra penha agora ou foi? Ai, não fui eu, você que abriu Não, cara, não tô seguindo Isso é o Motomoto Agora o que é quebrou a porta, né, cara? Você quebrou, né, cara? Oi? Tranquilão? Agora quebrou, tô indo Isso aqui me tirou da depressão E aí, Luke? Luke, vou dar sua roupa, moleque Vamos, meu amorzinho, Motomoto Vamos, fala Ai, a Duda, cara Esqueci, Duda Porra, Duda Tira o caminhão Não, eu voltei pra Malta Rapaziada, eu não faço mais parte da Malta, porra O que vocês não entendem? Você vai mostrar sua cara quando, Mitsuki? Rapaz, amanhã Tem essa porra de Malta aí da mão, cara E é isso, cara Porque eu tive alguns motivos pra sair da Malta, rapaziada É bom que dá rios, mostrar a cara a ver, né? É, porra Tô com o pé, Mitsuki no FF Mano, tá Rapaziada, a gente precisa Ver o bagulho do chefão, tá ligado? Vou botar aqui com as coisas Desce, 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 desce Desce, desce, mano Desce, desce Vai, mano, a cabeça Desce do carro, bora Desce do carro, bora, bora, bora Desce, desce, desce Bora, minha filha Opa, calma, entra no porta-mala aqui, ó No meu carro Aqui, no meu silvio Pega o carro dela, pega o carro dela aí Mete o pé Boa Bora, bora, bora Já pegamos ela aqui, já Papai, já pegamos aqui, já Brota lá na faca, galera Eu tô falando, Zé, eu tenho Eu tenho o dom, eu tenho o dom Oxe, tá em rádio nenhuma, não Acho bom mesmo, boa Entendeu? Que a gente vai ter uma conversa ali agora Bagulho doido Suave Se eu perder minha arma de novo, eu vou ficar muito puta, tá? Na moral Calma aí, gente Um segundo, eu já volto Aqui mesmo? Aqui mesmo, tá de boa Pode, desce aí Desce aí Sobe, só sobe aqui, meu irmão Vou te algemar aqui só pra Segurança, já Vou pegar seus bagulho, não Pode aba... Você não consegue, né? Calma aí Então Abaixa a mão aí Foi Pode ficar aqui dentro aqui, onde ele tá ali, ó Opa Tá, mano, a parada é a seguinte Por que que vocês sequestraram o Luke hoje? Vocês quem? Vocês, a Malta Malta Eu não faço mais parte da Malta Vixe Não? Puta que pariu, hein? E por que que você tava lá na favela deles agora? Exatamente Porque eu fui entregar, eles tinham sequestrado minha filha, eles foram ajudar Ah, então... Só deixei eles lá Ah, então dá pra gente ir mais vizinho Não, cara Minha filha tava sequestrada E aí Ah, então... O Teixe é pai dos meus filhos, né? Você é do Jabba, meu irmão Mas eu não faço mais parte da Malta Eu não sei nada disso aí Eu não tava sabendo de nada Então Você vai ligar pro Teixe Como se nada aconteceu Sem nada ter te pegado Você vai perguntar pra ele O que que aconteceu que vocês sequestraram um cara da Turquia? Tá Só isso É fácil falar pro Teixe buscar ela em algum lugar? Se ele, se ele, se ele perguntar o... É mesmo Se você não passar pra Teixe buscar ela em algum lugar? É, mas peraí Ela consegue armar uma troia pra ele? Você não consegue armar uma troia pra ele? Você consegue armar uma troia pra ele? Mas mano, se você, se você der mancada Se você der um papo nele e ela é furada aqui, não sei o que Não avati, tá ligado, né? Fala que o carro quebrou O bagulho vai ficar de verdade Meu carro capotou, tem como ajudar aqui? Consegue ajudar nós nessa? Eu não consigo, né? Tipo, na verdade eu consigo Eu não quero, mas eu vou fazer o que? Vocês estão tudo armados aí É verdade, é verdade Exatamente Então tá, vocês querem que eu faça o que? Como é que eu vou saber que você é de lá ou não, hein? Ele liga pra ele e pergunta Tá, mas aí se eu ligar vai dar muito na cara Acabei de invadir a favela dele Vai dar na cara, vai dar na cara demais É, vamos pro lugar aleatório O bagulho vai ser Deixar o carro dela capotado lá, tá ligado? Cara, não, deixa ela com o carro dela Capotado, no meio da rua ela parar do lado do carro E pedir pra ele ir lá? É, pedir pra ele ir lá Sua filha tá onde? É, desmaiaram ela Não conseguiu ajudar? Não Não sei onde ela tá É, a mãe não sabia onde tá o filho É foda Não é? Dá pra botar dois Não botar a mala dela ali, ó Quem sabe pra criança Foi sequestrada e desmaiaram Como é que vai saber? Ué, não é a criança que foi sequestrada, né? Eu tenho mais filha Ah, foi só outra filha Uhum Ah, você tem mais alguma filha que tá aí acordada, velho? Não, só essas daí que foram sequestradas Porra, se fosse a filha dela ia ser mais fácil, velho Você não faz mais parte lá dos caras, não? Não, só que ela vai armar uma coisa pro texto pra nós, velho É, o texto é igual Só que... Então, mas aí, tipo, a filha dela ia ser mais fácil, né? Porque é próxima do texto e dava pra como? Então, mas minha filha tá sumida Pega a visão, você vai falar... Tô com a Locke aqui, só que estou sozinha Pediram pra você vir comigo, só uma pessoa, não pode mais que uma Fechou? Tô com a Locke da onde pegaram ela Só que eu não fui lá ainda porque estou sozinha Você consegue vir comigo? Fechou? Só isso Manda pra ele aí Pode mandar Pra mandar mensagem ou é pra eu ligar pra ele? Manda... Liga Liga, é Não, liga não, manda mensagem Manda mensagem Ele confia mais se você ligar ou se você mandar mensagem? Eu vou ligar pra gente ouvir, né? Praticamente eu ligo Então, mas aí você liga um papo depois no final E a gente não sabe qual vai ser do desenrolo Vai ficar falando É mensagem, ela não tá pra saber Ah, mano Mano, é só falar que... Mandaram a Locke pra ela Aí precisa ir com alguém, não É, você já sabe que ela tá desmaiada, não sabe? Então, é só você falar Me mandaram a Locke dela desmaiada e... Mano, e se foi eles que armou isso aí pra sua filha? Não, por que ele armaria isso pra minha filha? Não sei, vai saber se ele não tem alguma... Sei lá Já tem quanto tempo que essa menina tá sequestrada aí? Não sei Tem muito pouco tempo É porque eles estavam falando com o pessoal lá da Malta, tá ligado? E eles falaram que iam atrás de mim também Aí eles me comunicaram disso aí Porque como eu não tô lá Eu não tô sabendo de nada Eu nem tava sabendo que o Locke foi sequestrado Pode mandar mensagem pra ele, então Pode mandar mensagem pra ele Tá, ele vai mandar o quê? Fala esse bagulho que eu te falei, ó E se ela já apareceu? É, me mandaram Porque não tem como eu saber, tá ligado? Pergunta pra ele Ah, mas aí eu vou perguntar pra ele Se ela já apareceu Aí depois eu vou falar pra ele que eu tô com a Locke Não vai adiantar de nada Porra, mano Mas se você não tem o número dela, liga pra ela, mano Vê se ela tem de dar sinal com a FTA e vê aí Mas não volta a vida pra ele O número é fora de área Ah, dá dessa aí, mano Qualquer coisa se ele falar Ah, mas ela já tá aqui comigo Fala, ela não falou nada comigo Então eu não sabia Você mete louco Em cima do louco dele Vai Só fala que eu não sabia Que ela tava bem já Sei lá, o que vocês quiserem aí Eu faço Não, mano, mas eu sempre vou fazer o bagulho certo Senão, tá ligado? Posso comer aqui? Tá, é pra falar que eu tô com a Locke das meninas E é pra ele junto, é isso? É das meninas ou da menina? As duas foram sequestradas E duas As duas morreram? Você tentou ligar pras duas? Não sei, né? Tô dando fora de área As duas As duas? Ah, mas tá E eu protegendo 5K Fechou, fechou Todo mundo pega a posição aí, mano P1 e P2 Mano, deixa abaixo isso aí Porque parece que o Tessy já tá sabendo da parada já Eu vou ligar pra ele Vou conversar com ele Só deixa eu chamar aqui, só Calma aí P2 Você viu, né, Carlos? Mano, eu preciso muito ir no banheiro, velho Que merda Mano, de novo, a mesma coisa, velho Mano, o bagulho é o seguinte Tô com a Jazz aqui Pegou a visão? Calma, pô Ela tava saindo do seu morro Você vai saber agora Você não sequestrou meus meninos? Tá, sai da razão Calma, peraí que eu vou abaixar a minha aqui também Você sequestrou os moleque nossos, não sequestrou? Sim Tá, mas, não Deixou ele sem salvo, não Porque ele não lembra de nada que aconteceu Nem lembrou que foi vocês Não lembra Ué, você desmaiou o cara O cara apareceu lá no HP, legal Ué, vocês O cara apareceu Não, ele apareceu lá no HP Com a algema Algemado Esse tiro aí Não sei se não sabe de nada O bagulho é o seguinte Ela Qual foi, Breno? Ela tá Ela tá Ela tá Com a lock das meninas Parece que as meninas foram esmaiadas Pode falar, pode falar aí Não, vai falar aí agora Você já brotou já na lock? Ah não, suave É o seguinte, mano Então, então O desenrolo Tá, então posso Então posso matar ela aqui Então que tu não liga, então A consideração que tu tem por ela Por ela ter sua esposa Você não tem uma consideração por ela É Com a malta não É com você Porque foi você que sequestrou o moleque nosso Foi 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 vocês É Foi vocês Cara, você é da onde? Você é da onde, Teixe? Você é da onde? Você tá gritando, pô Você não é da malta? Então foi você Você não é zero um daí? Foi você, pô Ué, você não também tá deixando eu falar? Você tá gritando no bagulho, pô Tava falando normal Você ficou falando por cima? Ué Mas você tá gritando, cara Se você gritar, eu vou gritar, pô Não, a treta é com a malta não A treta é contigo E a malta também E aí? O que que adianta? É isso então Então vou matar ela aqui Já que você não liga pra ela mesmo E boa É isso então Demorou É isso, vou fazer isso então Tá escutando, hein, né? Tá escutando Bagulho, eu quero saber qual é o desenrolado Porque até agora eu não tô sabendo Infelizmente A parada é essa, mano Tá ligado, né? Eu não tenho nada a ver com isso Me matar não vai mudar nada É o que o meu 02 decidiu, fechou? Ah, então era com o meu 01 Zé Buceto E você sequestrou o Luke? Ah, mas por que você sequestrou com ele E você era com o meu 01 a treta? Pô, Teixe, você tá medo Você fala o bagulho pra mim Mas você tá fazendo errado, pô Pelo amor de Deus, cara Porra, você tá na mesma função Pô, se tu tá falando um bagulho E tá fazendo a mesma coisa Você acabou de falar Por que que eu sequestrei a ela Se ela não tem nada a ver com vocês Você acabou de falar Que a treta é com o BK aí, né? Comigo Com o NK rapaziada E aí? Então, é Só arruma o confusão pra mim, chat Só arruma o confusão pra mim Não, mas a treta Toda hora é uma coisa Toda hora Porra F tudo, ô Aimbiquinho F tudo Acabou de falar, mano Que tu tava Que tu Você tretou 01 Buceta Você ainda falou desse jeito ainda, pô Então, você falou Que a treta era com ele Então, pois é Demorou Você falou uma parada E agora tá E tá fazendo o bagulho Tá, pega a visão Qual foi o desingulado? Fala aí pra mim agora Toda hora é uma coisa Puta que pariu Nem faço mais parte do bagulho E ainda sou cobrada por isso Tá, então Ué, mas Não tô entendendo Você acabou de falar Que o BK da Turquia E sequestrou o cara Agora você tem que resolver Só com o cara Então, por que que você Ah, entendeu Por que que O por que que eu cheguei Em você também agora Você entendeu por que que eu cheguei Em você Pra pegar você Eu tive que, né Porque pra mim Eu não, eu não tinha Não, mas eu não tenho nem Você me ligou Pra resolver esse bagulho aí do Não Não me ligou Meu celular tá aqui Tô o tempo todo Não me ligaram Não me ligaram Não me ligaram, pô Tô com meu celular aqui tocando Então, você vai atrás do seu gerente Porque não me ligaram E outra Se fosse ficar comigo Tinha que me ligar Era você Com a minha rapaziada aqui Com o meu pessoal Ah, suave Tranquilo, tranquilo Você vai resolver o bagulho Com o BK amanhã Na hora que ele estiver aí Vocês vão resolver Fé Tá, mas o bagulho é o seguinte Você deu esse Você pegou a visão Tive que sequestrar ela Porque pra Eu não tinha nenhuma informação Que ela não fazia parte da malta Nenhuma informação Ela foi passar Ela foi passar a visão pra mim agora E porra Pra mim A única coisa que você tá A única coisa que você tá A única coisa que você tá Pegar ela, pô Não faz sentido Porque ela dá pra mim Na minha visão até Então, sem eu saber de nada Ela era daí Tá vendo aí, Jess? Sacou Você tá escutando aí, ô doutora? Agora Jess O cara tá cagando pra tu Desenrolado com ela aqui Cagando Não, desenrolado com ela aqui Eu resolvo Você nem tá ligando pra ela mesmo? Isso é louco O papo é reto Não, você tá tacando foda-se pra ela, pô Você vai resolver o bagulho com o BK amanhã Não, cara Não tem desenrolado Seu desenrolado vai ser com o BK amanhã Sabe o que eu faria se eu fosse você? Rapaz, desenrolado seu vai ser com o BK amanhã Eu matava ele Botava chifre nele com o BK Calma aí, pô Deixa eu terminar Deixa eu terminar Se você tentar sequestrar algum dos meus na pista Aí o bagulho vai ser outra parada Vai ser outra parada Pegou a visão? Não, cara, velho Hein, hein, hein? Não seria uma boa ideia, não? Não, não é Cara, ele não te merece, tá ligado? Tipo, velho Meu 01 tem tudo O que ele não tem, entendeu? Você passou ele Ele acordou lá no HP, pô Algemado Sem saber de nada Mano, eu preciso muito do banheiro Puta que pariu Então, a parada aqui é a mesma Você tá entendendo da parada ou não? Tô entendendo, cara Já? Olha Eu te mandaria pelo nome, tá ligado? É que você tá de máscara, eu não sei quem tá tudo É Exatamente Ele não é imaginário, tá ligado? Eu não sei que tem o respeito de todo mundo, né, não? Desmaiar Mesmo assim, cara Mesmo assim, cara Desmaiou o menor O menor ficou desacordado O menor ficou sem saber nada durante 3, 4, 5 minutos O menor ficou como? Desacordado, pô Tu tá ligado? E é isso, pô Você nem sequer me mandou mensagem Nem sequer me falou nada Eu ainda tô na minha visão Que eu tô te ligando Pra resolver o bagulho contigo Sacou? Essa visão Tu não teve Tu foi moleque Porque se tu me liga e troca comigo sem sequestrar Não, não Eu tô te ligando aqui, pô Tô com ela Poderia muito bem fazer o que tu fez com eles Não, eu poderia Eu poderia Não, eu sequestrei ela pra saber do desenrolado Eu poderia muito bem matar ela, pô Nem te avisar nem nada Poderia muito bem matar ela Fazer qualquer parada aqui E você nem ficar sabendo, mano Mas eu peguei ela pra saber do desenrolado Ao contrário de você Se você... Por que você passou Então, quanto tempo nessa ligação? Pô, mano, ó Busca ele aqui Sequestrei ele Não tinha intenção de fazer isso Só quero desenrolar o bagulho com o seu 01 amanhã Suave, pô Você ia resolver com ele amanhã Eu ia pegar meu moleque Ninguém ia desmaiar Ia ficar geral paz, pô Tu nem me ligou Sacou, meu? Tu nem me ligou Entendeu? Tá ligando onde que é o Grae? Você consegue ir de novo Mas eu liguei, cara Você tá pegando a visão? Eu liguei Tô por ali, tá ligado? Valeu, Teixe Um abraço pra você Você vai vir da... Boa pra você Amanhã... Ó, mó paz Amanhã tu resolve lá o caô lá com o BK Vocês resolvem a ideia de vocês É, a sua hora tá acabando Se você tentar sequestrar algum dos meus moleques na pista Vou ir atrás de você Bem, bem, bem Se você não sequestrar os moleques Eu também não vou Porque o caô é de vocês Vocês desenrola amanhã Fechou? Mas o bagulho comigo e cada vez aqui Eu vou resolver com ela, já é Já que pra você Foda-se Fechou? E já vindo que nós tacou um fora lá na favela Faz um abraço pra tu Valeu, mano Vou desenrolar aqui Lerdão Foda Pô, bagulho doido, hein, Jens Caralho Mano, eu tentei ajudar vocês, tá ligado? Tipo, eu nem tava sabendo disso aí Só que aí, o que é que ele pega? Ele, ele sequestrou meu moleque Ele sequestrou o Luke Tá ligado? Pra saber um bagulho do BK Olha, não, olha o que que ele me ligou Mas que bagulho Ele me ligou questionando Falando que você não era da malta Tá ligado? Que você não era da malta E falando que não era Que você, que não tinha desenrolado contigo Porque você não era da malta Não tinha desenrolado Que a treta, que a treta minha era com a malta Que a treta nossa era com a malta E não, você não tinha nem desenrolado se eu te pegasse Só que, ele se contradiz no que ele mesmo falou Porque aí ele pegou e falou assim pra mim É, eu sequestrei o Luke Porque o Cauê era com o 0-1 teu Eu não matei ele porque o Cauê é com o teu 0-1 Aí foi o que eu falei Ué, então por que que você tá questionando um bagulho Que você mesmo tá fazendo Sacou, mano? Sim Então, mano, não tem Não tem Cauê ou outro Ele poderia muito bem ter me ligado Sacou? Falado, pô, mano Vou liberar o cara aqui Peguei ele pra saber do desenrolo Sacou? Só que ele não tem nada a ver O bagulho vai ser com o frente de vocês Só consigo resolver com o 0-1 de vocês Vou te mandar logo Você busca ele aqui Não, vou desmaiar Não vou fazer nada Paz e já era, pô Cada um pro teu lado Amanhã ele desenrolava o bagulho com o meu Cubecar O que que ele fez? Menino novo, Dobody O que que o menino novo fez? Só se você conheceu, atacou o foda-se Nem ligou, tá ligado, mano? Tipo assim Não é assim que funcionam as coisas com nós A banda não toca assim, né? Agora fica complicado o teu lado Ah, mano, é tipo Nem tem o que eu falar pra vocês Porque, real, eu não tava sabendo nada disso aí Eu até tava sabendo que Vocês estavam em treta Porque quando eu fui lá Pra favela Que eu tava resolvendo o negócio da minha filha Eles falaram de alguma coisa em treta com a Turquia Que era pra parar Ou sei lá, não entendi E aí, tipo, eu meio que Fiquei sabendo por conta disso aí Mas não sabia porquê Nem perguntei Porque Igual eu falei pra vocês Eu não faço mais parte da malta Então não tem porquê eu ficar sabendo De algo que acontece ali, tá ligado? Então eu sabia sim Que tava tendo algo com vocês Mas não sabia o porquê De que lado que começou Que lado que terminou E... É ele que começou Sim Você tá aqui porque Eu entendi Não vou atrás de caô Sem ninguém Sim, com certeza E, tipo, eu entendo vocês, tá ligado? Eu, real, entendo vocês Só que agora Não tem muito o que eu fazer por vocês Porque eu não faço mais parte de lá Não, mas não precisa não A sexta pôr ele tretou já, mano Se ele quiser caô Eu quero em dobro O bagulho é que ele vai resolver O bagulho com o zero amanhã Ele desenrola a parada Que ele tem que desenrolar em pé A parada foi que ele desmaiou Meu parceiro, pela visão Entendi E, cara, o bagulho aqui É a mesma fita, tá ligado? O bagulho aqui Nós é a mesma parada Com todo mundo, mano Pegou dos nós Tá pegando nós mesmo Sacou? E nós é cheio de ódio mesmo O bagulho é esse Tá ligado? Eu queria muito desenrolar contigo Mas o bagulho, mano Aqui a lei é a mesma Sempre foi e sempre vai ser Ninguém nunca vai passar batido de nada Em qualquer momento Qualquer situação Que mexa com o dos nossos Sacou? A parada é essa Pegou a visão? Menor aí vai fazer a mesma coisa Que ele fez com o Menor lá Pegou a visão? Luke tava armado Tá sem? Você vai passar a sua arma pra gente? Pegou a visão? Vai ficar no zero a zero Esse bagulho Ai, cara Mas é igual eu tô falando pra vocês Não tem por que vocês me deixarem prejuíduos Ou sendo que vocês não vão estar deixando eles Tá ligado? O bagulho é tipo assim Se foi eles Se foi eles que fizeram o bagulho Ele vai ter um ódiozinho Porque ele ainda Ainda tem uma consideração pra você ainda, cara Exatamente Então a parada vai ser essa Beleza, mas o que eu tô falando pra vocês É que O problema O ponto que eu tô falando pra vocês Beleza Realmente Entendo do lado de vocês O ponto que eu tô falando é Vocês vão me deixar no prejuízo Por um bagulho que eu nem tenho nada a ver E eles não vão sair nenhum no prejuízo Tá ligado? Pode ser sim Que ele fique um pouco no ódio por conta disso Mas Não vai acontecer nada Tá ligado? Tipo Não vai ter zero prejuízo pra eles Manda mensagem pra ele Falando que ele te Ah, mano Eu só sei que eu tô no prejuízo Eu não tenho mais ninguém do meu lado pra me ajudar Tá ligado? Eu tô sozinha aí Na pista Eu tô fazendo os meus E aí, tipo Não tem mais como Eu pedir um QRR Não tem mais como eu fazer nada Aí, além De eu estar sozinha Eu vou estar desarmada Mas Você não tá namorando ainda? Você e ele? Mano, a gente tá Mas ele tem agora Os bagulhos dele pra fazer E eu tenho os meus Entendeu? Então Mas aí tu fala Que tu foi cobrada Pro bagulho dele Que você quer o bagulho de volta Poucas Se o cara tem um marido Se o cara for ter um marido E ele E ele vê que você perdeu um bagulho E ele não poder te pagar uma arma Aí Ele tem Ele ainda é 0-1 ainda Se não ele vai dormir de calçadinha Vai dormir no sofá Se o cara não poder te devolver uma arma Meu Deus do céu Ele ainda é 0-1 da parada Imagina se não for Não, eu não tô falando Que ele não pode, tá ligado? Eu tô falando Que o que vocês vão fazer comigo Vai ser comigo E eu não fiz nada pra vocês Por isso que eu tô falando Que tipo assim É Eu não vejo por que Vocês estarem fazendo isso comigo Sendo que Eu não fiz nada pra vocês Cara, você Eu não tava envolvida Você era de lá E você é próxima do cara, mano Se você tá envolvida ou não Você tem algum vínculo com o cara, tá ligado? É aquele velho que tá A partir do momento que você tem um vínculo A partir do momento que você tem um vínculo Um vínculo com o cara Tô tentando, rapaziada Não pedi danão com o cara Pra ajudar suas filhas, tá ligado? Não, não foi eu que pedi ajuda pra eles Eles me informaram Porque os caras estavam atrás de mim também Tá, mas você tava lá na favela dos caras, tá ligado? Independente Se você tem vínculo com os caras Se você, pô, tem Com a rapaziada lá Você Tava lá no caô Os caras estavam te ajudando Ou você ajudando Ajudando Ou seja o caô, mano Você tem algum vínculo com os caras Se aconteceu alguma coisa contigo O cara vai sentir alguma parada, sacou, mano? Porque o bagulho é o seguinte, mano Mexeu com os moleques Meu, tá mexendo comigo A mesma coisa de me dar um soco na minha cara Pegou a visão? Mesma coisa Sim, eu entendo O bagulho é esse, pô Nunca vai mudar Nossa, deve sempre vai ser Queria muito bem desenrolar consigo na boa Mas não tem como, tá ligado? Mataram o menor lá E o bagulho aqui Não é desse jeito, sacou É isso Faz o que vocês têm que fazer aí Pode passar o bagulho aí O menor vai te dar uma cotovelada aí no Seu pescoço aí Você vai parar lá no HP lá E vai ser a mesma coisa Mesma coisa que aconteceu com nós Vai acontecer isso aí É isso Posso pegar a mão na mão aqui pra desequipar? Pode, pode Cadê o Luke? Oh, Luke, pega aí, Luke É o bagulho aí Licença aí, Jess Deixa eu passar aqui É só arma ou os munis também? Bison As munis também Oi? Sentindo o baú aqui, mano Pega as munis aqui em 5K, por favor Que eu tô com 15 kits Nos kits que eu fui comprar na mecânica O bagulho é doido, hein? Aí, passei Só isso? É, arma e as munis É o que eu tenho Valeu É isso? Eu não sei fazer o bagulho, não Você sabe? Sim, tá É só isso Adeus, hein? Beijinhos, Turquia! Ah, mano Eu até pensei em enviar só 150, tá ligado? Mas 50 100 a mais, 100 a menos Vai mudar nada no preço, tá ligado? Então É isso Eu compro outra depois Vou pedir pros moleque Encomendar pra mim Porque eu tô sem contato Porque o contato que eu tinha Era dos grupos lá E Depois eu compro outra Tá suave Fazer o quê? Não tem muito o que eu fazer, não Tipo, eu entendo o lado deles Tá ligado, rapaziada? Porque É foda Se fosse ao contrário A gente estaria fazendo a mesma coisa A gente ia querer Cobrar de alguma forma E Eu não acho que O que eles estejam fazendo Vai Tá errado Tá ligado? Eu só acho que Tipo assim Tinha outra forma De resolver isso Igual Pegar alguém Realmente da malta Só que eu também Não quero isso, tá ligado? Porque igual eu falei pra vocês Eu Não quero que aconteça nada Com os moleques da malta Então É isso Não tem muito o que eu fazer Eu tentei me liberar ali Mas Eu vi que não tinha como E E é isso Já vou no banheiro, já Mas Tô bolada com isso aí, não Tá ligado? De repente